Viver assim, sem ciúmes, sem saudades, sem amor, sem anseios, sem carinhos, livre de angústias e felicidades, deixando pelo chão rosas e espinhos. Poder viver em todas as idades, poder andar por todos os caminhos, e de frente ao bem as falsidades, confundindo chacais e passarinhos. Passear pela terra e achar tristonho tudo o que em torno se vê, nela espalhado. A vida olhar como através de um sonho. Chegar onde eu cheguei, subir à altura onde agora me encontro, é ter chegado aos extremos da paz e da aventura. Então, eu souber que você não consegue com as idades, e aí nós temos um solo-tителho do conflito, que você não consegue com as e que você realmente adorou agora, e aí nós temos um sonho rosto para a commenteda doинеbra.